Canal Rian Mix CDs Vamos juntos! O incrível paredão Chico Doido O caçador Vamos pra cima! Atenção, atenção A sua festa não será mais a mesma Você vai cantar e vibrar A cada batida A cada batida Agora pra você Maestro DJ Jefferson Santos Jefferson Santos Chegou chegando Pra sacudir tudo E aí meu DJ Dá um salve pra essa galera Alô Blorendina! O papai chegou! Ok É com você agora Só quem tá feliz Bota a mãozinha aí pra cima Que eu quero ver! E quem vai sair daqui Muito chapado Dá um grito! Chegamos Pra fazer mais história Aqui no Paredão Chico Doido Maestro DJ Jefferson Santos Vamos pra cima! Vamos pra cima! Alô Juruna! Alô Juruna! Mortei Avisa lá Avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir Jefferson DJ Jefferson Mortei Avisa lá Avisa lá Vai, vai! Quero ver qual que vai sentar E o bagulho Já começou Vai esquentar Papai! Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver É muito boa a família Sempre ao lado Apoiando Vamos junto Minha família Miga o DJ Lula tá solteiro Esse é o papo Miga o DJ Lula tá solteiro Esse é o papo Meu vale É suco Meu mole É vapo Meu vale É suco Meu mole É vapo E vapo É vapo E o bagulho Vasquebilo Fica o maestro Fica o mola Que doido E o güero E vai tescindo Vai tescindo Vai tescindo Se tucar Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha vai E sobe e desce e vai E sobe e desce e vai pra cima Vai Maestro Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Vai Eu não sei do bar E a patroa cíntia Hoje com o meu nome do seu aniversário Vamos juntos O Maestro tá na área E o bagulho doido Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa Sobe e desce e vai 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 Desce e sobe e vai Vai, 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 vai Say one more Nine, 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 nine Don't make it lie Don't make it lie Só quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima E quem tá feliz Joga essa mãozinha Joga ela pra cima Vamos começar E noidável Aqui é o lado Obrigado Inveci Me bati no Rune Tá saindo Rune Alô Rune Re-te-me 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 Paraíuto Para Vanessa O casal agora Chico doido DJ Botei uma bala Uma bala que bate a onda Botei uma bala Baredão Chico doido Botei uma bala Uma bala que bate a onda Botei uma bala Uma bala que bate a onda Essa é a DJ Melry Produzindo o seu sonjão Ela me falou Que quer rave e bebida Que é bala Que fica na brisa Na brisa E eu falei Me falei Tô tomando uma balinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de tabrinha Eu sou o tio Antes que acontecia Até essa Ela me chamou de Quando leva e beba o camarote Vê se pode Vê se pode Eu encontro no camarote Só tem como o tio Vê se pode Vê se pode Eu encontro no camarote Ela querendo pra casa Tá botando meu copo Deu Me tacaram balinha Tá botando meu copo Deu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Me deixando a batida Bora meu maestro Vai crescendo o bagulho Bora vai crescer Bora pra crescer Vamos indo e dando Sacudindo Bora meu incrível E pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega E pega vai pegando Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Me beijaram o Glebe A luz queira do espreto E o Glebe do Pandeira Aqui do lado com o vídeo Obrigado Glebe Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha Pensa, pensa, pensa Cavalada Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa E pega, pega E pega E pega vai pegando Que o bagulho já tá doido Hoje aqui pra galera Florentina O Maestro chegando Não chega o doido E o bagulho vai E tu chega e assinam tudo Lá moral Música Música Luscorininho 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 O Caçador E que tava de estoque assim Vamos lá Para você que tem um coração fraco Se segura que eu vou começar a machuquear Para lembrar que eu vou começar Alufantina, amizala que o maestro Chegou aqui no Chico Boido Eu sempre relembro Os dias felizes E o que? Que passamos juntos Diz pra mim Marcou meu viver Só pra quem dá valor O tempo passou Não conseguiu apagar Chegue do Davalô, meu irmão Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Um, dois, três Toma! Toma! Paredão Chico Doido O Incrível Vamos começar Vamos começar A gravar que ele seja de marquês de Bravigã Marqueada aqui hoje Lançamento do maestro Foi numa noite linda O aniversário da minha prima Marcelo L Ela vem com o Chico Me manda ao lado do O Incrível Paredão Chico Doido Parabéns a você, minha prima Muita saúde, sucesso Muitas felicidades Tamo junto sempre Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim Marcelo Júnior Tragé Também tá por ali Alô Júnior Amor que eu sempre criei Foi prejola que sei Feliz e mais Eu venia se aliar Esse cara tem moral aqui Maredão Chico Doido Minha mãe Júnior Na guerra Vamos Juscelina Tá toda a família ao lado Domingo Vamos juntos Só quem tá dividido Vai cantar pra mim Estou dividido O meu chalá Javesson Potter Entre o meu amor Desde o tempo do Robinson Com o maestro Obrigado Javesson Desde que ela voltou Você tem a cena do sucesso Com o maestro Sempre assim Tem mais o que é ser Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Banda MC Uma pancada de sucesso Para meu primalino Lá tá saindo Lá do meu piso Ela já mandou O áudio pra ele Patrick Mandando rock Amor Só os menores Pra lé dos de hoje O lançamento do maestro Aqui na Argentina É o nosso incrível Para ele Dando Chico Doido Por onde eu vou Eu sei você Com o amigo Jonas Ele é a Bárbara De ver assim Meu parceiro Abertino Também aqui na hora E meu parceiro Já nasceu Abertino Abertino Meu amor Não dá pra enxergar 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 Libera mais um pouquinho Libera, libera, libera São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que daem Amores que amam É o Spenabang E abenxergar Amores que daem É o Spenabang O Fenômeno do Melo É o Spenabang Só de barquinha Cuidado a mão não Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que tava sofrendo Fala meu gerente Tá sim Eu tô escolhendo Eu me dei atestado Amanhã, papai Comentam que você Não dá nem mais direito Que tudo é por causa Que tudo é por causa Que é o Spenabang Fica, patrocínio Já tá comigo Um abraço, um abraço, meu mano Valeu pelo carinho Tamo junto Ó o meu parceiro Grabe Amores Amores E o Manini 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 Esse cara é uma lenda Tem história, meu irmão Amores 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 que pata Amores que ferem Amores que dói Amores que amagra O meu parceiro Minjo Ele é a primeira dama Deu valor, meu irmão Chega de ser envolvido Pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te converso Sabe que aquele CDzão Bacana O Jaquinha Alexei Alexei Não tem porquê Não acredito Que nem eu A mãozinha do Juruna Juliana Mazeu também Você me caiu O parceiro Pulao também A ele A Jaquinha Como pode querer Outro Alguém Foi só uma aventura Deixar-te Outro Te tocar Foi um beijo O cara descobriu O cara descobriu E mexeu logo com o sentimento 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 Esquina do Espírito Talvez você já saiba Esquina do Espírito Na tela Luclame Luclame Nosso O empreendedor Rony E aí Rony Só que ninguém Só eu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu Não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Bora Renan Vamos juntos Não é bom Nada Só atrapalhou Nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade Que me falou Ainda tenho Seu nome Em mim Também Seu nome Em mim Escrito Numa tatuagem De amor Junto está Seu nome Ainda 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 Tenho Seu nome Você brincou Você brincou Comigo Feriu meu coração Descata que me amava e me deixou na sua mão Agora é tarde demais Pra você Dizendo Ei Aqui quem está tocando Descubre o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock O rock O rock do maestro No novo príncipe No novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida No novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock O chino O chico Sair pro chico Doido Doido Yeah Yeah E chama aquela vez E chama 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 Vem amor Vem vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz isso Só pra você E vai deixando na batida Que o maestro Vai doqueiro E deixa na batida Fala Me chora um pouquinho Vai Vai maestro Vai detonando Vai detonando Toma Toma no batidão Toma no batidão Toma no batidão Toma no batidão Toma, toma, toma Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos momentos Dos momentos Joga pra minha barbearia Dos braboxing Passa e vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou Se liga só E você com essa dúvida E você com essa dúvida Me escuta no lugar E eu vou pirar Faz a tua paciência Vamos lá O rock do maestro O rock do maestro Vai começar Já começou Já começou Quando vai dar amor Se olha no espelho Sabe? Será que você Gosta muito Vai e não vai Bebê Vai me dizer Gelozé Barbearia dos braboxing Vem parceiro Matheus Barbeiro É o barbeiro Número um do maestro Sempre fechado Obrigado Matheus Valeu Rafaela Grita baby Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Me partindo Rodrigo Meliana também Aqui ao lado Aqui ao lado E eu por inteiro E aí? E aí? É amar assim Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Vamos, Kleber Se morrer de amor E tudo mexa aqui Papai Prepare as suas emoções O rock do maestro O rock Diz pra mim Diz pra mim Vai Não olhe para trás É igual no som Minha irmã Sinta Sinta Com esse jeito Com esse jeito de menina Só sábado Você é mais bonita Ai meu parceiro Clébio Amor do Pantera O segredo O empresário Matheus Que estava lá no som É o presente de Deus E o que? É tão puro que eu sinto É nessa parte que ela se dedica Ela canta pra ele Ela fala Maestro Amor Amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Meu parceiro já desce É meio papá Meu parceiro voltou Voltou Minha irmã Fortemente no apanho Do maestro Já viajou Minha esquina Do esperto Espeto Eu vim aqui Pra voltar Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio As telas do que teu pai Voou de engraçado Vai meu maestro Bota para relembrar DJ Fisco Santos Vai fazer você Agora Minha mãe de domingo Tocou meu celular Havia uma mensagem Que dizia assim Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Se dedica aí Pode No meu coração Vai minha irmã O que pedimos Não morreu um instante Fala Maxeira Fala o cunhado Maxeira Você não é ele Fala com o Chimbe Tá muito quieta Abraço Sei que não é de coração Não vem te fugir Meu bem Se você volta Se preocupa com o teu aniversário Não acabou Pisa Só isso que eu te falo Te fazer feliz Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder E por último E melhor Como ser o pensamento Hoje teu primo Tá me rolando E vai deixando na batida O caquialo E turma na batida Turma no batidão Essa aqui É pra você Matheus Eu faço pra você Achar o amor Da sua vida E falou Maestro Veja tudo aquilo Que você queria Que ela seja Mulher foda E te faça Feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sente Eu te amo Que a gente Não está perto Quero ver teu Sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara que ele Te leve Pra viajar Lá pra torre E escondi Você sonhou Noiva Me faça Amor Contigo No fogo De trás Do carro Te leve Pra jantar Naquele Restaurante Carô Mas deixa Eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Júlio Papai Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor É o seu Chico Coira Todo mundo falou Que o nosso amor Era o que? Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso amor Jefferson Eu me dediquei Por nós dois Eu te dei Entreguei o time Dos Pernamã Que fecharam com Maestros E a versão Simbre Debaixina alemã Debaixina tolendo Alô Arqueijo E olha onde a gente chegou Boa Natino Bora ver pai Isso é Manu Batida Independente Se tem dez Vinte Trinta Cinquenta Pessoas Se vocês chegaram Hoje aqui Foram pra fazer parte Dessa história Comigo E hoje Vamos começar A Botafogo do Parquinho Aqui na Florentina Em nome De Matheus Barbelo Esquina do Espeto Eduarda Bonanza Açaí no Pundo E a Asana Bebidas Vamos começar O show do Maestro Preparem-se Preparem-se Agora 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 Começa mais Um show Do Maestro DJ Jefferson Santos Vamos começar Você que tá com o telefone Pode botar pra filmar Vamos começar O show do Maestro Do Chego Doido Chefe Santo chegou Bota fogo no parquinho Chega Maestro O maestro Chegou Bota fogo no parquinho Maestro Chefe Santo Chegou Bota fogo no parquinho O maestro Chegou Quem vai amanhecer Dá um grito Chegou O maestro Chegou No Chico Doido Doido Já vi se o santo Chegou E vai começar O show O maestro Chegou E vai começar O show Vamos achar E vai começar O show E vai começar O show E vai E vai E vai E vai E vai Um E vai Dois Três E vai começar O show Lá vai Fogo O bagulho é doido Eu cheguei no Chico Do Chico Do Chico Quem não deve nada Pra ninguém Dar um grito Chegamos Chico Doido Chegamos Chico Doido Chegamos Chico Doido Chegamos Chico Doido O cria Vai começar Pera E tomar na batida Na batida No 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 batida Ela chega a piscar com a roupa Vai, vai, vai Ela vem mamando sem parar E vem ela atrás do caminhão Toca meu maestro na pressão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho Meu maestro é azul Novinha você é sensacional Já vai cheirando no pó Já vai cheirando no pó Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de rache Hoje eu tô que tô É DJ o moleque Balinha do amor Sem grama de rache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Ressalcada aqui E vem no tequeado Que é guiado, que é guiado Cinco, quatro, três, dois, um Lá vai fogo Lá vai fogo E vem no talarau E ela vai no pó Império da bebida Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá Sento com o amor Porque sem amor As outras penas Sento com o amor Porque sem amor As outras penas E eles são como o que não É muito mais Eita, meu chico doido Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Não sabe quem anda Se você quiser, vou te falar É o quê? Pra sempre Pra sempre Pra sempre Quero uma máquina Pra sempre eu e você E aí, Bergui? Você me enganou, me deixou triste Te dedica Numa de trinta, não Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me veio Eu não sei ou mais Você veio dizendo Eu mudei Tudo esse tempo, juro, eu passei Pensa Se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Embora vai novinha, embora vai novinha Vai que agindo, vai novinha Embora vai que agindo, embora vai que agindo Embora no caqueado E toma caqueado que o maestro vai toqueando E fica parado vai levar um talidado E que fica parado vai levar um talidado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado Embora meu maestro vai fazendo o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai E vai dançando vai, e vem dançando vai Deixa ele dançar, deixa ele endoitar Deixa ele fazer o caqueado sem parar E vem no talarau Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô coxendo de digestão E vai coxendo com o maestro Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Eu tô nervoso, eu estou travado Eu tô nervoso, eu estou travado Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, tudo é destruir E ela te fez... Me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me vai te guardar, te vendo jeitinho De frente ao lado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosar, baby Me fez rosar, baby É que hoje vai dançar Deixa na batida E faz o caqueado Que o maestro vai doqueando Deixa na batida Toma no caqueado Toma caqueado Toma caqueado Toma vai dançando Quem sabe canta essa aqui, ó Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Te dedica Toma é homem Marcelo Celulares Marquinhos e Vigerações Que me conforte por não ter você aqui E a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Para o Matheus Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço Cuide-me E não deixe Eu fugir Mas essa aqui A mulher canta pra aquele homem Que saiu fora com o outro Com a outra Mas ele queria voltar Ela canta pra ela Assim, ó Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber Alô, meu gênero Está xix Tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Toma Toma na batida Quinta porte Eu era uma menina E você não se importava Minha chava nova Vou bater Não ia dar Ai, do Berger Agora que cresci Você não para de olhar Bastido no vídeo A primeira dama Nada no vídeo Uma e outra E pra você Não, não, não As mulheres Tô bem alto Ei, meu irmão Dei a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É, é, é Tudo muda Agora é você quem corre atrás Não, não, não dá Bora tocar mais uma Bora tocar mais uma Bora tocar mais uma Toma na batida Faz o que é criado Faz, faz Faz o que é criado Faz, faz Faz, faz Faz, faz Ó, ó Essa aqui É pra quem conhece Toma na batida Toma na batida Toca meu maestro Toca mais uma, garoto Toca mais uma, garota Vai doidar tudo Aqui Hoje Na Florentina O maestro chega Ele detona na moral Toca meu maestro Toca, toca, toca Vou mudar esse filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar meu coração Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu sorriu Júnior Tragédia De te dizer a você Fui fundo nessa paixão O que é? O roteiro que se escreveu Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vai! Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Deixar na batida que o maestro vai tocando Liberar mais uma garoto pra ficar bonito O CD na florentina Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo Hoje é aniversário do PEG Do PEG Parabéns meu amor, sucesso Muita saúde, tamo junto Você tem moral Pra ficar bonito o PEG Quero ver tu cantar bem alto Te dedica E essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Me largue E essa mulher Pra ficar comigo Seu plano bem largue E essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe E vai tocando na batida que é guinhado Toma no caguinho alto, chico doido, vai tocando Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido quando eu olho você não está Te dedica, Alex, te dedica E a cada segundo com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Diz pra mim Diz pra mim Canta Eu errei em te amar Diz por quê Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você E como lembrei de você Ai, papaiê Hoje eu li Poema de amor DJ Jefferson Santos Como eu lembrei de você Radão de mim Fala, Maria, fala DJ Jefferson O maestro Aumenta a solidão Sufota cada dia Mas faz a vontade aqui De se ligar E a tia Selena hoje vem pra assistir O lançamento do maestro Obrigado, tia Obrigado, tia Obrigado, tia Vai querer Tá ao lado da minha mamãe Onde eu escutei uma canção de amor Eu o quê? Eu lembrei de você Como lembrei de você Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Bora, Rodrigo Ele é a hora Foto de um Jefferson Hoje rola O meu que é de parceiro, BG E tá por ali na área do BG E toda a galera do setor aí Na mancha alegre Nada mais Olha a clube Os grandes espetos Os espetos juntos sonhamos Juntos estar Não tinha jeito Mas parceiro e empresário Rony Saindo Rony na parada com o Chico Doido Sim, o baredão Chico Doido Choro em silêncio Choro por ti Se errou pra quem Alô, Matheus Barbeiro Choro em silêncio A minha brabocha Na parada, meu amor O rock começou, Berg O rock começou, Berg Vai ver Te olhar e O giristachim vai meter atestado, papai Mas veio você Eu amo você Podem me prender Pelo que eu vou fazer Mas tudo bem Pra mim foi bom Pra mim foi bom Eu te amo Te amo tanto Me faz Sentei vontade de viver Cafetinho de você É como Sonho O incrível O incrível O incrível Eita, meu Chico Doido E vai dançando E vai dançando E vai dançando Eita, meu irmão A R2 A nova Uma marquinha de bem do que a galera A galera cruce Te liga só Se você se veste Encontra-me Diga para onde Já deixa o bote Ele entrou com mim Vai comigo Brilho Bote Se me ama Hoje vem presidio Alunceamento do Maestro No Chico Doido Eu só ligam Esperando a resposta Do coração Por favor Me liga Se me ama Se me ama Se me quer Se me quer Como mulher Volta Volta Pra mim Tô com saudades Por ti Aniversário do Berg Hoje começou Ele falou Maestro Só para na semana que vem Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Fala Matheus Fala Matheus Fala Matheus Fala Matheus Fala Matheus Fala Matheus Não dá para ver Sentir Tô sozinha Sofrendo Precisando Fala Matheus Fala Matheus Fala Matheus O coração da Belagina E a porta Era liberada Para a galera No instituto Amanhã toda Na verdade E aí Que anda Fala Matheus Fala Matheus A nova batida Do Brasil Para o criador Pega o fulanzino Demi o Ramon Marcel A tromba do sol Vem Rafa A tromba do sol Vem Rafa Se fazer o maestro Se fazer o maestro aqui 15 minutos De sentar Se você se iludir Vem morenice Desfazer a morena Aqui Vem morenice Desfazer a morena Aqui 15 minutos De sentar Se você se iludir 15 minutos De sentar Se você se iludir Vem morenice Menos que o meio Da chip Quem foi lá do Pará Ele tá aqui No chico doido Obrigado Felipe Ele é a primeira dama Sempre ao lado Paranho Meu irmão Você é fora Vai Toma 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 Um Dós Três Vai Tô perdida No baile Tá Pura maldade Pai Dela Nem Só Mãe Dela Nem Sabe Que a Filha É bandida Que Faz Sacana Sabe O casamento E só Chega Mais Tarde Ela só Marciela Um celular Nesse marquinha Em Remigeração Aquela Que Aquela Alô Meu gerente Tá X Aquele retorno Agradável Do Tá X Sá Vai Pou Atestado Paredão Ela Ela Pede Pudria Dá Tapa Na Raba Na Hora Que Ela Quer Sita Toma 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 Sita Ela Pede Pudria Dá Tapa Na Raba Na Hora Que Ela Quer Pudria Pudria Espelhado Cama Redonda Faz O Movimento Quarto Zelado Fogo Na Bomba Fumaça No Vento De Frente De Lado Por Cima Por Passos Gemendo Baixinho Com Amor E Com Quero Faz O Vuk Vuk Santando De Quarto Pelo Chup Chup Babado E Molhado Joga Cima Nome Do Passe Alec C Com Vinic Alia Barber E Os Brody Faz O Vuk Santando Pato Pelo Que Com Da Quero Empur Nas Ben Amar Min Irmã Min Irmã Joga De Ladinho Que Eu Vou Encaixando Cara De Safada Vai Movimentando Tá Ok Tá Gostosa Então Joga Tudão Vem Que Vem Outra Vez Senta Pro Chefão Sala Maquiagem Biquíni Tá Maior Pressão Amigocinho Também Neguei O Dê Cedo Quartinho Que Dê Abra Sub Então Toma 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 Na batida Que Aqueado Vai Tocando Senta Pra Mimim Lógico Que Eu Vou Taca Nessa Nove É Dentro Do E Aquela Tá Lagada Em nome De Convenência Lá Amassar Dentro Do Co Zero Zero Quero Senta Pra Mimim Lógico Que Eu Vou Taca Nessa Nove Dentro Do Co Vixe Vou 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 Te Amassar Dentro Co Co E Deixar Na Batida Fala Maestro Maestro O nome de Governice L.A. Lá na Barberos Brando Be Bacira Alec C Ele tá aqui comigo hoje Bem curtinho, lançamento do maestro aqui no Paraná do Chico Doido Obrigado, Leggizinho Com o Vinícius ali é o nome da mansão E tá fechado com o maestro do sucesso E mora meu maestro Vai tocando na batida E toma, e toma E toma, cateado Vem, chama, chama, chama O bravo tem nome, porra É o Nino no beat, porra Vem, morenice, fazia moreno aqui Vem, morenice, fazia moreno aqui Quinze minutos de santa, faço você se iludir Vem, morenice, fazia moreno aqui Vem, morenice, fazia moreno aqui Quinze minutos de santa, faço você se iludir E toma na batida Embora meu maestro Vai tocando, toque, toque, toque Ela chega, ela chega a pisca quando eu passo Ela me mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão E ela fode muito Ah, o empresário Kleber Velho, eu acho que não tem que nem Fica de lado E toma, e toma, toma O barulho aqui é doido Se liga só Toma Vou falar agora, vê se não bate biela O dez mandamento que tem dentro da favela O primeiro mandamento O empresário Matheus Barbeiro Eu já cago Para Rafa Para Rafa É DJ Mulher que moram O segundo mandamento Já já eu vou Aniversário do Bergui Uma mulher, dois Parabéns a você, Bergui Você, Bergui O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não dá faltar a ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa, escola Mas não se campeou E deixar na batida É o B Joga no telão pra mim Joga na cena Império da Bebidas A menina Tchacléia É o meu parceiro É a menção também Toda a galera O Império da Bebidas Onde você encontra Os melhores Os combos de whisky As melhores bebidas Estupidamente geladas É o Império da Bebidas É o Império da Bebidas E tá no telão No Chico No Chico No Chico No Chico Se acordei com uma match de um vilão Departi pra uma fita com o Simão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer a ostentação Tô com a ninja colher de munição Cada um com uma peça No trajeto No trajeto A oração O JT bateu o joelho no chão Te desce a sua chica de patrão Te desce a sua chica de patrão Te desce a sua pala na prisão Se eu orar não tem mais volta em mão Abra a match e esquece coração A peça toma conta do ar Do que chegou a hora de enquadrar A tensão é dobrada no lugar Se alguém reage tem que atirar Teres mede não ferimos ninguém E fazemos a neve do que tem A fuga é o que o outro de Flamengo E a saver na subonde se deu bem E no guio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se trocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de ver se... E toma, e toma E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E só quem tá feliz E joga lá pra cima E vamos endoinar E vamos sacudir que o maestro tá tocando Toque a meu maestro Toque a meu maestro Toque a muleque doido Toque a... Toque! Toque a língua da nato Toque a quinheta E senta pra um 5-7 E senta pro 5-5 Hoje nós pode no bico Putaria com perigo E sentando pra bandido E sentando pra bandido Hoje nós pode no bico Putaria com perigo E sentando 5-7 E senta pro 5-5 Hoje nós pode no bico Putaria Só sou o Cadiena Você tá da rave 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 Meu irmão Esse é o Chico doido E os psicopatas estão em ação Papai Vamos lançar E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mais outro ferinha Mais uma gente Amigo Niu, ele negu Obrigado, mamão Eu sei que suas amigas Estão chamando pra curtir E o maestro Se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Essa é a hora de você dançar Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade Minha xecleia, minha xe neia sempre ao lado Se for beber não digita Olha, ela já mandou o áudio pro Lene e falou Cantando rock, amor Mas é isso que eu amo, fudir Não combina com bebida Mais um dos apaixonados Tá difícil, eu não te verá Grita, Alaino Quando eu não darei vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o amigo GDS também O papá A vida anda E o doutor dos doutores Bora, Kleb A imagem não ficou A palma e dança, hein A hora é agora, Maxi Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser o quê? Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na beira, mas tô só Pra primeira semana Mas você quer assaltar Tem maral comigo sempre Um abraço, um beijo no coração de vocês, viu? Um abraço no Marquinhos de Vizerações Obrigado, mano Um beijo que recebeu o convite do maestro aqui comigo Um marquinhos de Vizerações Era pra ter você comigo Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Aí você dança mais um pouquinho pra lá e pra cá Com a moça da janel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com gol de cabana no pé Juninho Tragédia! Ou até mesmo um sujeitado E um milhão de seguidores Tô mais ou menos conhecida aí no bairro Ai, meu irmão! Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aço Eu cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que é? Meu parceiro Henrique! Obrigado, mano, pelo carinho Tamo junto sempre, viu? A loteria de pensagem O albanaço Filipe Comida Chipe, cara Esse é o nome da emoção Me escolher Me escolher Canta, Berguer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Agora eu vou tocar E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você 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 vai dançando Pra lá e pra cá Vai mais uma, maestro! Pegar as tuas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara Tudo que eu sumiu Quero ser deles contigo O Elias gosta É do Didio Fala, Patinho! Tudo que eu procurei Cadê o Michel do Sineral? Cadê ele, hein? Pode chamar ele já! Às vezes tropeçando Fala, meu faixa! E tem dias Que quase caímos Mas olha Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos O que que tu quer? Fala pra mim! Quero que tudo Seja como ano É só a carinha e nem o pau Ninguém se mexe Nossas mãos No mesmo volante Onde tu vai, filha? Em direção A lua Em direção A lua E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto Ai, se eu soubesse dançar Se eu soubesse dançar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar O Vemacino é o BVJ A que agora dá Na produção do Chico Do E aí O gerente da Chico falou Que vai assinar a carteira do Tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom E diz Agora que ele ia fazer Um beijo econômico Uma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pingos da chuva E ver que cada gota É um te amo pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pingos da chuva E ver que cada gota É um te amo pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Com cada luz Que São Paulo acender Queria me lembrar De você assim Com um sorriso Aceso Amorê Como se fôssemos Um casal feliz Como tenho vontade Dança, Cleber Como eu queria Estar junto de ti Te dar um beijo Dança, vai, doutor Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade Já comigo Espírito, passando Motora, greve Amigo do Inião Alves Do Esquina do Espeto Tudo bem, toda galera Já o Esquina do Espeto Aí Alves Deixaram com o maestro Sucesso Vamos embora Para a Esquina do Espeto São amores Que deixarão Uma emoção Para sempre Momentos Que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores Sem tirar de dentro Cadê o fogo Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes se você pega Você No mundo O que fazer Tem poucas horas Antes do dia Acabar Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica porque lá fora Agora vai chover E a minha filha do Esquina do Espeto No telão Não perceberá Do Chico doido Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão amante Tu não tenha medo de amar Bora aí de um barranchário E a vida que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Eita que a perna da mulher Está balançando Lá depois se erro você É o mágico do maestro Toca essa aqui Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Juntos caramelo Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Simbilo Brimbaixinho Júnior Júnior dos Caramelos O rei dos Caramelos Em Belém do Paraná Isso É fechado com o maestro Jeves e com o Júnior Tragéria Alô Júnior Nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não sou nada Pode ficar com a minha E a semana sai Virem dos filhos dos petos Mas que nada Mas essa casa eu só vou levar O machismo E o nosso cachorro Se amanhã a gente Tá tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Como é que você está Diz bebê Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Jefferson 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 Cabez felicidade Diz pra mim É isso aí Mais de um dia Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer Negão variedade É a cobra É a cobra Não é pra serrar o gapunha Pra serrar O negão variedade Se não fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Aí você Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Por que você não fez Sua roupa e sai Bora forte O tocador quer beber Amor Quando pensei que estava apaixonado E você Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Alô Diniz Um, dois, três Testando Sou que deu um show na cama Só porque me deu pra Parceria de Diniz Inigualável Primeira semana Só na mão Você foi me perdendo Entre os dedos Me transformou Matheus Barbelo Pesa menos A Béria dos Braboxes Me deu no amor A minha paciência Esgotou Você me percebeu Mas E acabou Pega sua roupa E vai embora O tocador Quer beber Você não sabe Na mesa treze Do maestro Uma mulher Pegue sua roupa E vai embora De vez Você Você não sabe Não sabe Sabe amar Uma mulher Carro sem combustível Não manda Aí daqui Que eu te amei Aí daqui Que eu te amei Toma essa aqui Papai Papai Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade E aí minha filha Encontrei Bora aí minha filha Te mostrei A tia Clé Em pé da bebida Também fechado Com o maestro A minha verdade Canta pra ela Lindo Sou pássaro Noturno Olha aí Emissu Quer ser meu par Moleca do Lindo Já mandou o áudio Aqui pra mim Falou Cantando rock Amor Eu sem você Já no mundo Ih Nem sei voar Sonho a viver Yeah Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo É o garçom desse Só você Yeah E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amo a filha Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Para o patinho Amo o tempo inteiro Só você Toca mais Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher Essa mulher É uma coisa séria Tá dando rock, amor Amor é traição e Deus Eu sempre Sempre quis me perder Tá vendo Igualado Eu até fiquei confuso Com a história que contastei E foi tudo sem querer Uma coisa vou dizer O caminho da verdade O caminho da verdade É um desengano Para o embaixamento Henrique Ao lembrar que tu Já esteja assim Sem ao menos Me dizer adeus Já me perdeu Alô meu motor Na glória Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Jamais Eu momento Pude esquecer E eu Vou te dar As estrelas Meu parceiro lindo O amigo comando Açaí do lado Vem do Pedro Pensa Um açaí com peixe Uma delícia Eu sorri Ainda mais nesse preço O meu Meu prazer Vale tentar Amor Cintilante Mas bela É o teu O amigo Matheus Ele e os 100 futuros